Meu nome é Pacu, é a minha história, de meu irmão e de uma camisa no vento. Vim cobrar o sangue do meu irmão. De um morto pra outro, a tua vida agora tá dividida em dois. Os 20 anos que tu já viveu e o pouco tempo que tu resta pra viver. Se o senhor desse permissão, eu pegava os homens e nós acabava logo de uma vez com a raça desses breves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abril Despedaçado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL